Olá, queridos, tudo bem? Prazer em mente em poder falar com vocês. Antes de começar esse vídeo, vou pedir um favorzão para vocês. Já começa dando like para a gente aí e se inscrevendo no canal, hein? Que conteúdo valioso para vocês, tá bom? E gratuito, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre o Bravete, certo, gente? Muita gente me perguntando como o Bravete usa, quanto tempo dura. E hoje a gente vai tirar todas as dúvidas para vocês. Um vídeo bem bacana, bem explicadinho para vocês, como eu sempre faço. Explicando tópico por tópico, depois revezando tudo para vocês, tá bom? Vamos lá, gente, bora para o vídeo. Bravete, certo? É um comprimidinho mastigável, certo, gente? E vamos lá. O que ele traz? O que o Bravete usa o Bravete, certo? Embula bem marcado. Ele pega pulgas e carrapatos. Certo, gente? Pulgas e carrapatos. Ok? Vamos lá. Bem marcado. Também embula, tá? Que ele ajuda na prevenção das doenças do carrapato. Carrapato, que é a famosa babesiose, certo, gente? Que destrói as plaquetas do animal, levando ele em uma anemia severa. E muitas vezes o animal acaba entrando até em óbito, gente. Se não tiver um tratamento rápido. Ok? Porém, na bula, não vem marcado que é 100% garantido. Tá? Que ele trata a doença do carrapato. Vem marcado que ele ajuda na prevenção. Porém, para a pulga do carrapato morrer, ela precisa o quê? Picar o cãozinho para ela morrer. Então, quando ela pica, o cachorro, às vezes, acaba ficando exposto a esse vírus. Ok, gente? Estava lembrando. Ó. Ele ajuda na prevenção das doenças do carrapato. Porém, não é 100% garantido. Tá? O fabricante não garante embula. Ok, gente? Então, lembrando que o fabricante não garante 100%, tá? Contra a doença do carrapato, a demenziose. Porque, para morrer, o carrapato precisa picar o cãozinho. Enquanto ele pica, infelizmente, pode ser que ele contraia essa doença do carrapato. Porque é tão terrível. Ok, gente? Vamos lá. Bora pra frente. Quanto tempo dura o Brabecton? A pergunta que vocês me fazem é muito também. Ok, gente? Vamos lá. Embula. Brabecton tem marcado 12 semanas. O que corresponde é 3 meses. Ok? Porém, eu tenho muitos casos aqui de pessoas que me falam muito, inclusive a própria empresa fala muito comigo, pode durar muito mais de 3 meses. Tem clientes que falam que duram 6 meses, 7 meses, muito tempo. Depende. Aí eles vão me falar. Depende do quê, Flore? Depende se você passeia muito do Brunzinho, se ele é um cachorrinho que está sempre andando em praça, tendo contato com outros cachorros, toma um banho em pet shop, às vezes, pode... Tudo isso influencia no comprimido. Quanto mais ele é exposto a carrapato e pulga, mais rápido vai minando o efeito do medicamento. Ok, gente? Ficou claro pra vocês? Beleza. Então, falamos que ele dura 3 meses. Ok? Agora, eu tenho marcado aqui, no nosso próximo tópico, ó. Quanto tempo ele começa a agir? Depois que o comprimido é ingerido pelo cãozinho, quanto tempo ele começa a agir? Gente, a partir de 8 horas. 8 horas. Então, o cãozinho ingeriu o comprimido, ele vai começar a matar todas as pulgas e carrapatos em 8 horas. Ok? Ficou claro pra vocês? Vamos lá. Uma coisa bem bacana, que foi testado, comprovado, é que o braveto ajuda no controle do ambiente. Ajuda no controle do ambiente, certo? De pulgas e carrapatos. Então, além de ele tratar o seu cão, ajudar a doença do carrapato, ele também vai tratar o seu ambiente. Ok, gente? Com os pelos que vão caindo no chão, vai matando os carrapatos. Ok? Conforme os carrapatos vão subir, vão morrendo. E aí você vai ter uma limpeza ambiental também. Então, ele foi altamente comprovado que ele ajuda no controle de pulgas e carrapatos no ambiente. Ok, gente? Bora pra frente. Vamos lá. Outra dúvida frequente que vocês me perguntam muito, tá? Como eu dou o braveto para o meu cão? Lembrando, gente, que a gente comentou, falamos lá atrás, que ele é um comprimido mastigável. Então, você pode dar diretamente pro cão, na boca, ou você pode colocar na vaselinha de comida junto com a ração. Eu garanto pra vocês, ele é muito palatável, tá? Todo mundo me fala isso. Muito fácil de usar. Diretamente, põe na mão e dá o comprimidinho pro cãozinho, ou você pode colocar na panelinha junto com a alimentação. Ok? Tiramos dessa dúvida. Custo médio desse produto. Custo médio. Bom, estou falando de uma embalagem que trata de 4,5 a 10 quilos. Vou falar aqui o meu preço, mas vou falar que o preço médio desse produto é em torno de R$ 180,00. Você pode fazer a sua pesquisa de plano, pet, covaz, pet, vál, sabe? Em torno de R$ 180,00. Aqui no Fiore é R$ 136,00. Ok, gente? Mas esse vídeo vai falar preço pra vocês. Aqui é só pra tirar dúvidas pra vocês. Ok? Vamos lá. É... Falando do custo médio. Certo? E agora vamos falar das apresentações disponíveis. Certo? O que significa isso? O graverco tem duas apresentações disponíveis pra vocês, tá? A primeira é o comprimido mastigado. Ok? É muito fácil de usar. Pra aqueles cãezinhos que tem problema de comer algum comprimidinho mastigado, existe a opção transdermal. Como é essa opção transdermal? É um olhinho, tá? Que você vai levantar o pelo da nuca do cão e vai despejar o conteúdo da bisnaga todinho na nuca do cãozinho. Ok, gente? Então a opção comprimido mastigado e a opçãozinha transdermal pra algum cãozinho que tem algum problema de comer o comprimidinho mastigado. Ok? Falamos das apresentações, certo? E uma coisa que eu achei bem legal, tá? No último tópico, aqui o tópico número 7, é que o braverco você pode usar também em pênis lactantes, tá? E gestantes também. Então isso é bem legal pra gente. É altamente seguro, vem marcado em bula. Tudo isso que eu estou passando pra vocês, vem marcado em bula. Lembra-se sempre, gente, de sempre procurar o seu médico veterinário pra esclarecer qualquer dúvida, tá? Essa aqui é a nossa opinião, tá? Passamos uma opinião pra vocês, tá? De 28 anos de loja, certo? De segmento PET. Então eu tenho o gabarito pra passar pra vocês, que tem muitos médicos veterinários que vêm falar comigo todos os dias sobre medicamentos, tá? Fora isso, temos a doutora Ana, que trabalha comigo também, que me ajuda muito a esclarecer a qualquer dúvida aí com vocês. Certo, gente? Então, falei agora também pra vocês que pode ser o braverco, pode ser utilizado em cão, gestante e lactante. Ok, gente? Então vamos revisar. O braverco, o que ele trata? Falamos que ele trata de cubas e carrapatos. Ele ajuda na prevenção da doença do carrapato. Falamos que não é 100% garantido, porque pro carrapato, ele morrer, precisa picar o cãozinho, por isso que a empresa não garante 100%, tá? Quanto tempo dura esse medicamento? Falamos que ele dura 3 meses. Quanto tempo, depois que o animalzinho ingere comprimido, ele vai ter efeito? A partir de 8 horas, ok? Falamos que ele ajuda a controlar todo o carrapato do ambiente. Ok, gente? Falamos como dar o braverco. Ok, gente? Falamos do custo médio desse produto. Falamos das apresentações que tem duas, que é o comprimidinho mastigável e a aplicação transdermal. E falamos do último tópico, que ele também trata fêmeas gestantes e lactantes. Gente, já vi vídeos dos meus concorrentes em outros canais, mas igual esse não tem. Gente, foi explicado tudo pra vocês, tintim por tintim, marcada em lousa, todos os tops. Então eu acho que eu mereço esse like de vocês. Então, por favor, dá esse like, dá essa fortalecida no canal, tá? Todo dia a gente vai fazer vídeo pra vocês, tá? Se inscreve no canal, ajuda aí o senhor a gente chegar aos meus inscritos, tá? E logo vai ter sorteio pros inscritos também. Gente, um grande abraço a todos. Tudo de bom. Fica com Deus. Tchau. 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 Tchau.